E aí pessoal, beleza? Emi Molina pra continuar aqui a análise do torneio de candidatos, penúltima rodada Inclusive nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, a rodada ainda tá em andamento Falta só a partida do Caruana contra o Pragna, mas ela tá muito ganha Mas eu quero falar das outras partidas aqui, vamos dizer assim, as mais decisivas Não que a do Caruana não seja, né? Então primeiro vamos pra tabela aqui O que que tá acontecendo? Caruana provavelmente vai ganhar aqui do Pragna Nanda Então ele vai pra 8 pontos, Pragna Nanda vai ficar com 6 Empate rápido, mais ou menos rápido entre Nepo e Naka, os dois estão com 8 pontos Vidite e Abasov ali na disputa da Rabeira deu empate E o Gukes ganhou do Firuza Então primeiro vamos das partidas mais sem graças, né? Vamos ver o que que aconteceu Nepo e Naka, os dois aqui se respeitando muito Jogando todas as fichas deles pra última rodada Na verdade é assim, essa posição branca tá melhor e tal Mas a partir daqui não vai ter um risco absurdo assim Aqui por exemplo o branco poderia jogar D5, apertar mais Mas foi um mix de jogar exageradamente sólido Com talvez não ter enxergado a forma mais correta de jogar, né? E aí nessa sequência, aqui os dois vão entrar numa repetição meio bizarra aqui Não era forçada essa repetição, né? Aqui por exemplo, quando começa a repetição Se o branco quiser jogar pra ganhar, ele pode jogar Cavalo G6, por exemplo um HG6 ou Dama G6 E aqui lances como Dama F3, B5 E talvez... Aqui tem até um lance incrível, tático, que é Torre E7 Olha que lance incrível Se tomar, cheque, RG8 e D6, ganhar a Dama Então não pode tomar Só que nessa posição posso tomar em D5, incrivelmente E se tomar, aí agora Torre D5 Torre toma G7 Ameaçou o tema de mate aqui Forçado a tomar E pode jogar esse final Claro que a linha é um pouco tática Mas só pra provar que não era empate forçado Então, essa repetição Torna a partida totalmente inútil aqui pra analisar, né? O branco até tava melhor aqui, por exemplo Nesse momento aqui Aqui um pouco antes, na verdade, né? Aqui, por exemplo, ele poderia jogar Cavalo G6 Duplo, forçado E tentar jogar Bispo contra Cavalo Numa posição aberta, mas tudo bem Beleza, empatou a partida Isso é empate até que eu acho justo, assim, não é? Não é daqueles empates mais criminosos que a gente fala Nossa, esse cara é covarde Dá pra respeitar esse empate Mas, assim, eu acho que Pelo menos o branco ali Ele poderia ter extraído um pouquinho mais aqui da abertura Com o D5, né? Não sei por... Lanço super lógico, né? Você ganha espaço, restringe a peça Agora o Cavalo pode passar 5 ou E6 Não é tão fácil o Preto Escolher o desenvolvendo Bispo Ter um peão atrasado ali Tudo bem que esse peão é isolado Enfim, seria outro jogo A outra partida sem graça da rodada Vidite e Abasov Essa eu acho que os dois jogaram até sem a devida energia Pelo estado da tabela, né? Pra eles Eu acho que essa posição é até teórica Se eu não estiver enganado Algum momento aqui é teoria Eu acho que até aqui é teoria Se eu não estiver enganado Deixa eu até conferir É, é teoria Eu sei que eu já vi isso aqui Mas Pelo até o estado emocional deles Da imagem Devem estar bem cansado também Eles já não estão lutando por nada, né? Pra nós, né? Faz muita diferença aí Acabou outro empate Sem jogar Super também esse aqui dá pra entender, né? Também não vou criminalizar esse tipo de empate Acho ok aqui É só checar uma coisa É Se ele jogasse aqui Ah não, tá certo Tava tentando ver uma outra jogada Mas Empate justo aí Os dois estão na rabeira Já não tem chance de nada Ok E também devem estar exaustos, né? Antes da gente ir pra partida do Goucache Caruana aqui Ele ainda tá tentando jogar Um final aqui É o final que ele tem Peça a mais E um peão passado Aqui em A E bispo e torre contra torre Tá tentando ganhar esse final A gente pode até ver aqui Deixa eu ver se dá pra ver Como é que foi a partida Foi uma Nesmetid 9 Russo Lim um ataque Esse plano eu já vi Utilizarem Acho que até o Carlsen jogou esse plano Beleza É uma posição onde Fica peões dobrados Pra tudo quanto é lá Se eu não estiver enganado Parece um pouco A partida do Vidite Com Abassoga Ou será que eu tô muito enganado A estrutura de peões É Vidite e Abassoga Exato Empatou Acho que lá no primeiro turno E aqui O Caruana vai Conseguir ficar ganho nessa posição Deu um duplex Mas é uma daquelas poções Que o cavalo Planta em F5 Tem muito peão dobrado Esse bispo aqui é muito mal Mas o Caruana Que sempre tá jogando Pra ganhar essa poção E ele vai manobrar 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 Manobras aqui Até Algumas Pra ser sincero Eu não entendi Aqui por exemplo O computador já dá até igual Ele já fala Que já não tá mais ganho O preto Mas a posição também Nunca segue Tão simples Pro Pro branco Né Sempre o preto Tem alguma coisa aqui Pra trabalhar E aí Após Algumas manobrinhas Até Lógicas Vai chegar Nesse cenário Que ele joga o B5 Claramente Pra criar O peão passado Em A E após Essa sequência Agora Já tá desequilibrado Já não tem mais O tema de fortaleza Né A posição tá bem Desbalanceada Tá até tentando Colocar o cavalo Aqui como um bloqueador Mas Inclusive Aqui Sempre tem até Ideias de sacrificar Qualidade Coisas do tipo E aí Depois O sacrifício Do peão De A4 Entram Nesse final Que as dois Estão buscando Colunas ativas E Aqui Parece Que o computador Fala Eu não chequei G5 Era uma possível Linha de empate Pra tomar O peão De E Mas Eu não aprofundei Nesse final Pode ser Que seja Maluquice Do computador Também Porque eu nem sei Se dá Pra tomar O peão De E Deixa eu ver Isso aqui Se tomar A rei G4 A rei G4 Faz mais sentido Aí tanto Que o computador Tá até sugerindo Jogadas Como essa Mas aí Já fica um final Mais confuso Jogou o C3 Que é bem estranho Quer fazer o D4 E após Essa sequência Voltou a ficar Absurdamente Perdido Porque As dois Agora Tem Perfeitamente Linhas Aqui De ataque E aqui O Caruana Vai fazer Um fino Sacrifício Da torre Na verdade Qualidade Pra ganhar Forçado Cavalo E aí A gente Chegou Naquele final Torre Bispo E peão Passado Contra Torre E dois Peões Passados Só que O rei Branco Apoiando É um final Que tecnicamente Tá ganho Eu até Acho Que é Pra ser Uma vitória Fácil Mas Aí A gente Também Tem que Ver A emoção No momento Não pode Tomar O bispo Que vai Ter A dois E Essa Posição Aqui Já caiu Mais um Peão E agora Não adianta Trocar as Torres Porque se Troca Essa corrida De peão Aqui Eu posso Até jogar Esse lance Olha que lance Cruel Porque Não pode Avançar E se Tomar Eu vou Fazer Dama Com cheque E aí Eu consigo Ganhar Fácil Esse final Só fazer Aqueles temas De triangulação Por exemplo Assim Aliás Aqui Eu posso Até Só tomar Em H2 E depois Eu tenho Cheque Então E se Tirar A torre Se tirar A torre O peão Vai fazer Dama Aliás Eu até Posso Primeiro Tomar Em G5 Depois Fazer Dama Então Aqui O final Acabou Jogando A2 Que também Ganha E cheque E acabou De abandonar Nesse exato Momento Aqui O Pragna Abandona Tipo Durante Aqui Minha análise A posição Está muito Muito Perdida Vai ter Que jogar Esse E aí Eu posso Simplesmente Trocar As damas Jogar Esse Tomar O peão Tirar O bispo E fazer Outra Dama Então A vitória Bem Bem Importante Do Caruana E agora Vamos para a partida Decisiva A partida mais importante Da rodada Os meninos Prodígio Gukest E Firuza Claro Os dois São prodígios Mas estão Aqui Totalmente Numa vibe Oposta Aqui uma Rui Lopes Uma Linha Que Foi uma Anti Berlim E seguir E seguir E seguir O cavalo D4 A posição Ok Tem aqui Uma escolha Sólida Do menino Firuza Isso aqui Até lembra Muita italiana É o tipo De posição Que sinceramente Eu sempre Penso É mais italiana É mais Rui Lopes É uma Híbrida Aqui E aí Essa posição O computador Até Já começa A gostar Mais As pretas O que eu entendo O domínio central Está um pouco Mais ativo Mas Tem muito jogo Aqui Evidentemente Tem ideias Como cavalo G4 Já aparecendo Aqui Ou até Um lance Interessante Que é manobrar O cavalo Para F1 Para surgir O tema Da cravada Ou do simples Bispé 3 E aí Após O Firuz Aqui Tentar ativar As peças E eu acho Que está ok A decisão dele Chega nesse cenário O preto Está um pouco Mais ativo Por conta Desse Peão avançado Aí no centro Mas tem Muito jogo Aqui Então Não é que Está ativo E vai apertar Fácil Aí aqui A posição Ela já Começa a oscilar Entre uma Pequena Igualdade Ou Uma certa Igualdade Ou uma Pequena vantagem Das pretas E aí Chega Nesse cenário Onde eu até gosto Do jogo Das brancas Agora Eu acho Que está firme A ala da dama Tem potencial De espiões Avançarem No futuro E não tem Nenhum golpe Na ala do rei Não tem cavalo G3 E tal Mas o computador Ele prefere Essa vantagem De espaço No flanco Rei E após Essa sequência Que é bem Lógica O Firuza Vai cometer Uma imprecisão Mais ou menos Aqui Tudo bem Que a posição Ela tende a ser Um pouquinho Melhor Para as pretas Por conta Da vontade De espaço No flanco Rei Então é assim Geralmente Se você tem Vantade de espaço No flanco Rei O que você tem Que fazer Avançar Os peões O computador Ele sugere Uma jogada Um tanto Curiosa Que é o H5 E o que acontece Jogar Sei lá H4 Aqui E3 Torre D3 Cavalo G4 É o computador Gosta Da vontade De espaço Dá para entender De qualquer forma Seria outra partida Talvez esse H4 Que eu sugeri Deve ser criminoso Jogou G5 E o detalhe Que agora O cavalo Planta em E3 E essa estrutura Aqui Eu olhei rápido Na hora Pensei Pô Está estranho Agora Mas Tem domínio Na coluna D Na coluna G Não passa nada Esses peões Defendem Bem a ala Do rei E olha O que vai acontecer De repente Aqui o jogo Virou Esse peão É fraquíssimo E tem um jogo Incrível Na coluna D Confesso Que se eu estou Jogando de brancas Eu ia ter um certo Receio Na coluna G Mas quando se analisa Mais tranquilamente Você vê Que o peão de F Ele é um problema Maior Para o preto Aí jogou Cavalo G7 Agora Por exemplo Tem algumas ideias Que combinam Com o torre D7 Dá uma repetidinha Básica E aí Jogou Dama H4 Aqui o melhor lance De acordo com a máquina É B4 Para começar A movimentação Da ala da dama E criar um peão passado Por lá Mas a escolha Do Gukesh Eu achei bem prática E depois de Rei H8 Aqui o melhor Era cavalo E6 Para comer de conversa Que Nem sei o que acontece Tomar em F5 Como que é isso? Nossa Deixa eu ver isso Só de curiosidade Dama G7 Aí joga isso E tem esse E parece que troca Tudo Show de cravadas Mas Piruza fez Umas jogadas Que até parecem Naturais E Por exemplo Dama G6 Mas é ruim Aqui se ele joga Cavalo G6 Eu até estava Olhando esse final Que era Dama G7 Ameaçou um sistema De mate Aqui Só que tem esse E parece Que sapo Aqui Será que tem Esse Ah não E troca Damas Com cheque Como que é isso Aqui Ah não Não tem nada Aqui O reescapa Então Aí tem que jogar Esse E sei lá Essa posição Eu acho Que o branco Deve estar Ficando ganho Aqui Ou pelo menos Muito melhor Mas o Dama G6 É pior Porque agora Simplesmente Troca E esse peão Cai Alguém pode Se pensar Ah mas E rei H7 O cavalo Chega na voadora E torre F8 Para defender O cavalo F6 Leva esse E fica difícil Defender o peão Torre B8 É muito triste Aqui Então ele acaba Essa posição Vai colapsar Então aqui A casa já caiu De repente Olha como que Duas jogadas Destroem o jogo Do Firuza Uma posição Que está muito dinâmica E também É bom prestar atenção No tempo no relógio O Firuza Estava o tempo inteiro Aqui apertando No relógio No tempo E agora Esse peão cai E o problema Que agora O final Sem damas Não tem mais ataque Para o preto E Eu tenho o pior Mais sólido Na ala da dama E tem um monte De peão fraco Peão fraco Peão fraco Peão fraco Mas o Firuza Ele vai ser Até bem guerreiro Aqui E ele vai lutar Bravamente Criando alguns temas Que na prática Poderia Pegar muita gente Por exemplo Aqui o Gukesh Ele faz a melhor escolha Torre Tom B7 Que a ideia do Firuza A ideia principal Era Ele jogou Torre E6 E o que É o lance Que ele achou Melhor na hora Mas se ele jogasse O natural E3 Eu jogo Rei E2 E se cavalo D4 Para avançar E fazer dama Eu jogo Rei D3 E se E2 Cavalo F6 O famoso Mate Árabe O nome desse Mate Árabe Sei lá Deve ser algum árabe Isso tudo E não tem defesa Aqui Está simplesmente Perdido Até ainda Poderia tentar Um torre E3 A torre está envenenada Mas aí cai o cavalo E aí joga esse E acabou Aí o peão Não vai fazer dama Então Tem alguns temas aqui Firuza até tentou Fazer dama Com esse peão Só que o tema Do mate Árabe Complica o jogo Das pretas Então por isso Que ele jogou Torre E6 Só que agora Chega a torre E7 O E3 Perde força Porque eu jogo Simplesmente Por exemplo E3 Rei E2 Cavalo D4 Rei D3 E Acabou Se jogar E2 Eu até estava analisando Essa posição Torre por E6 Cavalo por E6 Rei por Por exemplo Cavalo D4 Rei D3 Por exemplo Cavalo B3 Aqui não pode tomar Senão o peão faz dama Mas aqui eu posso jogar Simplesmente um lance Com o cavalo B4 Agora tem que tirar o cavalo Por exemplo Rei D4 E eu vou ganhar tranquilo Tanto com esse peão Quanto com o possível Peão A mais Em A também Que vai surgir Então o final de cavalo É sem esperança Tem muito material A mais Então ele jogou Torre H6 A única chance dele É explorar o tema Do peão passado Com o tema De ataque Da torre E possível Sacrifício Do cavalo Em B3 Mas O Gukesh Também tem peão Passado Agora Tomar em B7 Não foi só Para tomar um peão Foi para deixar O peão de ser passado E aqui Eles vão dar Uma repetida Estava muito apurado Acho que o Gukesh Estava já Muito nervoso Porque ganhando Essa partida Lidera o candidato Faltando uma rodada Então imagina O nervosismo Do menino De 17 anos Pelo amor de Deus Aí seguiu Essa posição Agora são Dois peões Passados Rei G2 Fino 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 Para não levar O cheque E o detalhe Essa torre Ela não pode Abandonar A sexta fila Senão aquele tema Lá de trás O cavalo F6 E do torre H7 O mate árabe Ele aparece de novo Então ele teve Que voltar E agora Jogou esse Ameaçando B5 E torre C6 Aqui não funciona Porque eu jogo B5 E se torre Toma C5 Eu jogo Cavalo F6 Lá vai o bendito Mate árabe Os cheques de torre Aqui são inúteis Que o rei Vai simplesmente Subindo Por exemplo Cheque 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 Acabou Mate em poucos Então Aqui já está Completamente perdido Mas eu acho Que o Firuza Estava continuando Um pouco Para ver se explora Até o nervosismo Do Buqueche Então jogou esse B6 O peão está Duas caras de coroação E nesta posição Simplesmente Abandonou Aqui ainda Por exemplo Tinha um último Truque Que poderia surgir Imagine você Estar aqui Nesta posição E você pensa Ah vou tirar o rei Atacando o cavalo Você leva Mate Olha a barrinha Claro que o Buqueche Não vai levar isso Mas imagine só Ele está com Minuto e doze Esquece desse tema Mas a RG3 Abandonou Porque não faz Mais sentido Digamos que ele Joga Sei lá Torre B2 Aqui eu jogo B7 E ameacei Cavalo B6 E dama E se ele joga Torre A2 Similar B7 Torre B2 Cavalo B6 E o famoso Mate da escadinha Vou até mostrar aqui Poderia dar um cheque Mais um cheque E vai surgir O mate da escadinha Imparável Então Depois de RG3 Abandonou E Com isso A gente tem aqui O seguinte cenário Primeiro Então aqui Estão os resultados E aqui Já a classificação Da rodada Após a rodada O Buqueche Com meio ponto Na frente Nepunaki Caruana Com 8 Aí depois Vem a galera Da rabeira Pragna Com 6 Vidite Com 5,5 Firuza Com 4,5 E Abasov 3,5 E o detalhe É a última rodada De amanhã Para até conferir O horário Se é o mesmo É Está sempre Sendo o mesmo Me deu uma Crise aqui No nariz Agora Deve ser o nervosismo De ver o Mini 17 As lideranças E agora Qual que é o cenário A gente vai ter O confronto Dos líderes O Buqueche Pega O Buqueche Que está meio Na frente Ele pega o Naka E Nepo E Caruana Quer dizer Caruana e Nepo Naka E Guqueche Caruana e Nepo As outras partidas Não importa muito Piruza e Vidite Disputando ali A sexta e a sétima colocação E a quinta Talvez E o Abasov E o Pragna Disputando ali Também ali As últimas colocações Eu até acho Que esse é um momento Que o Pragna Nem vai preparar A partida dele Vai ficar ele e o Buqueche E a Índia inteira Um bilhão de indianos Preparando para o Buqueche Enfrentar o Nakamura Pelo menos Para não perder Porque afinal de contas Está de pretas Aliás Como é que foi O confronto deles Na primeira rodada O Buqueche Estava de brancas Ele empatou Com o Naka Detalhe O Buqueche Só perdeu o Firuza Viu Que foi justamente Quem ele acabou De ganhar Então qual que é o cenário Que é a matemática básica E por exemplo Vamos imaginar aqui O Buqueche empata Vai para 9 Naka fica fora Que vai para 8,5 E ou Nepo Ou Caruana Ganha Aí vai ter um desempate Vamos supor que Imagina assim O Caruana ganha do Nepo Aí vai ter um desempate De Rápidas Eu acho que é Rápidas Não Tenho quase certeza Que é Rápidas E aí Para ver Quem iria disputar O Mundial Com o Jing Aí seria Depois de amanhã Outro cenário Vamos imaginar Que o Naka Ganha do Buqueche E Caruana ou Nepo Vencem Aí também Aí seria um desempate Entre o Naka E o vencedor De Caruana Tem um cenário Também que Já acabaria o torneio Na hora Por exemplo O Buqueche empata Com o Naka Já atira o Naka E Nepo e Caruana Empatam Aí o Buqueche é campeão Sem precisar desempate Outro cenário O Naka ganha do Buqueche E a partida Nepo e Caruana Empatam Naka vai Para o título mundial Contra o Jing A disputa Então Basicamente A partida Buqueche e Naka No caso do Naka Se ele ganha Garante pelo menos O desempate O Buqueche se empata Garante pelo menos O desempate Se o Buqueche ganha Acabou o torneio E E aí O Caruana e o Nepo Estão ali Vai ficar um olho no peixe Outro no gato E eles não podem empatar Porque se eles empatam É Basicamente Já está fora Vamos imaginar Que a partida Nepo e Caruana Empatam Os dois vão para oito e meio Se o Buqueche Empata Acabou Então ele não pode Empatar Nem ganhar Aí vão torcer Para o Naka Só que se o Naka Ganha Ele vai para nove Então Se o Caruana E o Nepo Querem Ter pelo menos A chance Do tie break Eles vão ter que Primeiro Não podem empatar Vai ter que arriscar Tudo Os dois E segundo Eles vão ter que torcer Para o Naka Basicamente Ou Para o empate Ou o Naka Ganha Ou o Buqueche Empata Não podem Obviamente Torcer Buqueche E Eles vão ter que fazer O serviço deles Agora O que eu acho Que pode acontecer Assim Dentro Da vibe Do torneio Mas é claro Que essa última rodada Principalmente Esses dois Confrontos É É quase que Imprevisível Assim Porque vai ter Muito nervosismo A questão das cores Aqui interfere Bastante Enfim Vai ser uma Loucura A gente pode estar Na verdade A gente já está vendo A história do xadrez Sendo escrita aqui Porque Vai aparecer alguém Desafiando o campeão mundial O Ding Seja Ou amanhã Dia 21 Ou dia 22 Após o tie break Se tiver Mas assim Palpites Meu Meus palpites Primeiras partidas Ali Irrelevantes Eu acho que Firuz e Vidite Deve ser um empate Rápido Abasov e Pragnananda Também Acho que essas partidas Aí Não vai ter jogo Vão ser dois empates Assim Bem Fuleiro Então Esquece A importância Da partida Da mesa 2 Da mesa 3 Caruana e Nepo Eles não podem empatar Então a minha aposta Vai ser pelas Brancas Do Caruana Como é que eles foram Na primeira rodada É Chutar Ficaria que empataram É Exatamente Eles empataram O Caruana Empatou com o Nepo De pretas Nem lembro dessa partida Mas enfim Como é que ela foi Mas empatou E agora O meu palpite Na partida Naka e Gukesh É até um palpite Meio que torcida Então assim Eu acho que o Caruana Ele pode ganhar do Nepo Mas o Só que fique claro O resultado mais provável É o empate E Naka e Gukesh Eu acho que pode acontecer Qualquer coisa Até o Gukesh ganhar de pretas Viu Ele está muito firme Nesse torneio Mas eu acho que o resultado Mais provável é o empate Então se Se o mais provável acontecer Empata tudo Empata as quatro partidas Se Sei lá O Caruana ganhar do Nepo Eu acho que o Gukesh Não perde pro Naka nessa Mas eu acho que ele está falando Mais do meu lado torcedor Viu Acho que é o meu lado torcedor Deixa eu até ver como é que Foi o desempenho de pretas Do Gukesh Nesse torneio Até o momento Ganhou do Pragna Empatou com o Caruana Perdeu o Firuz Aquela partida Que ele estava Completamente ganho Ganhou do Vidite Empatou com o Nepo E ganhou do Abasov Caramba É minha impressão Ou ele fez mais pontos De pretas Do que de brancas Deixa eu contar aqui Espera aí Um Com Um Um e meio Um e meio Dois e meio Três Quatro Ele fez quatro pontos Até o momento De pretas De brancas Com uma rodada a mais Ele fez Meio mais Meio um Mais um Dois Dois e meio Três Três e meio Ele fez quatro e meio De brancas Mas com uma rodada a mais É Então está até equilibrado Quatro e meio De De Brancas Né Em sete partidas De brancas E por enquanto Quatro em seis De pretas É Então Está ok Está Está Sendo que era Para ganhar Do Firuza De pretas Então é isso O vídeo ficou longo Mas é porque É um momento Bem decisivo Aqui A história Está sendo feita Independente De quem ganhar Esse campeonato Cada coisa Acontece uma história Vamos lá Se o Goocache Ganhar Vai ser Eu acho Que com certeza É o mais novo Desafiante Não Com certeza Absoluta Aqui Desafiante mais novo Do título mundial É Se o Naka Ganhar É histórico Aí Porque também Sei lá Vai relembrar Fischer ali Disputando o mundial Esse tipo de coisa Um americano Né Se o Caruana Ganhar Mesma coisa Vai ser tipo Uma nova chance Do Caruana ali Disputar a mundial Só que não vai ser Contra o Carlsen Então Teria chances reais E se o Naka Ganhar Vai ser uma coisa Também muito histórica Seria o cara Ganhar três vezes Candidatos Né Eu não sei Se alguém já ganhou Três vezes Candidatos Eu acho que não E Disputar a mundial Assim Três vezes Sem ganhar nenhum mundial Né Então Cada coisa aí Tem um detalhe interessante Mas sem dúvida A história do Goocache Seria muito mais incrível Então é isso aí Não esqueça Se inscrever no canal Alcionar o sininho Comentar e compartilhar É nóis Valeu Abraço